Dá risada, zoa, mas, mano, você deve motivar muita gente, né, mano? Porque, cara, geralmente quando você tá acima do peso, você fica meio pá de fazer vários bagulhos, né, mano? Você fica meio, tipo, ah, o que vão falar de mim e tal. Aí quando você vê que alguém tá fazendo, você fala, mano, tô moscando, cara. O cara tá fazendo, eu vou fazer também. Exatamente. Você recebe muita mensagem da galera? Meu, cara, hoje, se contabilizar ali, eu já recebi mais de 5 mil directs, assim, de... Ah, às vezes eu fico meio frustrado com o direct, porque o cara fala, emagreci 50 quilos por causa de ti. E eu falo, pô, eu ainda tô desse tamanho, né, cara? Mas eu motivei o cara, né? Mas, assim, não, já recebi muito, cara, pessoalmente também. Já encontrei pessoas, já tive o privilégio de encontrar um argentino dizendo, ah, pô, eu sou dos gorditos MTB lá da Argentina e grava um vídeo pra mim. Que da hora. Então isso é muito legal, sabe? E é esse negócio que tu falou. A maioria dos gordinhos, né, é uma porcentagem pequena de gordinho que é... Que eu falo que é o descolado, que a gente não dá bola. Porque eu não dou bola. Se eu ir na praia, eu tiro a camisa. Se eu ir na piscina, tipo, em janeiro eu tava na piscina, o cara veio, ô, eu te sigo, vão tirar uma foto. Eu digo, bora, eu tô até de fora mesmo e... Já era. Só que tem... A maioria não, a maioria é retraída. Eu conheço... Eu tenho muitos amigos que, tipo, os caras tomam banho de praia, de piscina, de camisa. Porque ele não tem coragem. E daí, botar um bretel e uma camisa, não é nunca que ele faria. Ele poderia até subir na bicicleta, mas nunca que ele faria. Então esse negócio aí ajuda muito, né, cara? Porque o cara fala assim, mano, por que que eu vou ter vergonha? Se ele lá não tem vergonha, por que que eu vou ter? Eu não tenho mais desculpa. Quebra a desculpa, sabe? Porque antes eu já recebi mensagem do cara falar assim, ó, pô, mano, quando eu emagrecer uns 20 quilos eu vou começar a pedalar. E eu falo, como assim, mano? Não faz sentido. Bora começar a pedalar. E depois que perde. Pra emagrecer, ajudar a emagrecer. É, porque é aquele negócio, né, que nem vocês estão na corrida agora. Aí tu tá lá, tu tá correndo. Aí tu fala, pô, cara, será que se eu emagrecer um quilo, quanto que eu vou baixar meu peso? Aí tu foca lá no... E é a mesma coisa na bike. Eu, como eu falei antes ali, eu tenho a compulsão alimentar. Então eu acabo recorrendo a comidas com muita caloria, né, cara? Ansiedade, até ansiedadezinha. Então, tipo assim, é... Por exemplo, o último podcast que eu participei, a minha cidade não tem McDonald's, mas foi numa cidade que tinha McDonald's. Eu pensei, ah, vou passar lá pra dar um ar. Só que daí o McDonald's é fritas, é sorvete, daí o cara volta pra casa. Dirigindo o carrinho, o volante encostando na barriga e o cara... Só que... Passando um balde. Naquele negócio, né, cara? Tipo, ah, pedalei lá 35 quilômetros, deu lá 1.600 calorias de gasto calórico, só que detonei um McDonald's, deu 2.000. Em 10 minutos. Então, por isso que muita gente às vezes me questiona, pô, cara, tu pedala há 10 anos, mais de 40.000 quilômetros pedalados e ainda... Caraca, 40.000, mano. É, nesses 10 anos aí. Você é louco, tio. Só que assim, é o que eu falo, mano. Eu pedalo, mas às vezes eu paro pra comer uma coxinha, uma coquinha daí já era, né? É da hora você assumir isso, porque tem gente que esconde, né, mano? Fica falando que é tiroides, fica falando que... Você chegou a fazer, assim, exames pra saber por que eu tô nessa pegada de exames, né? Então, quando a pessoa fala assim, não, eu como que nem o João. O João come, tipo de... Mano, eu... É, eu gosto de comer. Ele come, tipo assim, come mais besterol que eu, sabe assim? E os meus exames tá meio bagunçado. E, tipo, se eu sou aquela... Vamos falar, que é... Ah, você é falsa magra, eu tô com problema, né? E de saúde, né? E o João tá filé. E ele precisa emagrecer e eu não, sabe aquela coisa, assim? Aí você chegou... É meio doideira, mano. É, doideira. Eu acho que é genética, né? É, mas... Eu acho que é um pouco isso, é. É. Um pouco tem da genética, porque lá no meu bairro a gente até dava risada porque tinha um casal que o cara era gordão e a mulher era magrinha e ela tinha diabetes e o cara não. É. Então, eu acho que um pouco é genética, mas um pouco, às vezes, também pode ser que, às vezes, é aquele negócio. Eu já fiz exames, né? Que nem tu perguntou. E eu, tipo assim, eu já cheguei na pré-diabete. Certo. Na época ali que eu tava, assim, na época que eu tava com 170 quilos, agora que eu tô com 160, pré-pré, sabe? Pré-pré. Pré-pré. Mas, assim, eu vou dizer, eu também falho nisso, né? Falho nesse negócio dos exames porque eu tenho muito medo e acabo errando. Só que também, ao mesmo tempo, às vezes, bate o medo e se chegar no... E eu sou muito do doce. Então, assim, eu tenho muito medo. É, o doce me pega. Eu percebi, eu não sei se eu viajava, eu passei pelo nutricionista esses dias, e ele falou, mano, começa a comer bastante legumes, né? Tipo, que vai saciar, vai diminuir a vontade. Ele explicou o porquê, mas eu percebi que quando eu comecei a comer mais legumes, diminuiu a vontade doce. Porque, mano, eu comia, eu não tinha negócio de comer. Ela é educadinha, assim. Ela pega uma barrinha, ela quebra um pedaço. A barra dela durou duas semanas, a minha dura dez minutos. É, não. E ainda mais se eu tiver com crise de ansiedade, assim, malandro do céu. Tu já quebrou uma barrinha no meio e botou dentro de um pão francês ou não? Jura? Essa eu não fiz, mas é interessante, hein? Eu já quebrei meia preta, meio branca, tá? Ah, deu até quebrou uma costeira. Caraca, essa aí é massa, hein, mano? Essa é interessante. É de se pensar, hein? Mas assim, não, não. Prefiro quebrar um ovinho louco para um chocolatinho, mano. No pão francês. Pô, mas daí fica uma delicia, que nem um pastelzinho no meio do pão francês também não quer. É, tipo pizza com sorvete, né? É. Tem que evoluir isso. Eu gosto de batatinha frita com sorvete do Mac. É, cara. Você pega a batatinha. Você já fez o sundae. Tá vendo? Nossa, isso aí eu é... Mano, eu me ativou ele passar no Mac agora. Aqui tem Mac, tem três, viu? Não passa não, passa não. Mano, você pega o sorvetinho de baunilha? É, tipo, eu gostava de pegar o... O Mac ou o frio. A casquinha ou o sundae mesmo, tem aquele... Aí você cata a batatinha, você põe várias, tipo o canudinho. Sabe aqueles canudinhos? Eu estou tomando a dieta deles, que eles já estão aqui, ó. Já é. Pô, mas é bom. É bom, a batatinha com sorvete é bom. Infelizmente, né, cara? Por que que brócolis não tem gosto de chocolate, né? Não é. Eu comeria muito brócolis. Não é muito, muito, muito brócolis. Eu seria viciado em brócolis. Tem gosto de ferro. Cara, o doce é muito punk, cara. E tipo assim, ó, uma vez eu e meu primo, a gente foi fazer um pedal de 110 quilômetros. Nossa. Aí no meio do pedal a gente tomou uma coca dois litros. Meu Deus. E... E comemos uma coxinha cada um. Eu olhei pra ele e falei, nós nunca vamos emagrecer. Nunca, 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 nunca. Pô, nós comemos 5 mil calorias, cara. É o dobro do que gastou. Não, as abelhas davam ao redor de nós, porque eu tava pedalando do doce aqui da Coca-Cola. Meu Deus. As abelhas seguindo. Ai, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.